Em Camanducaia, duas agências bancárias foram alvos de criminosos na madrugada desta segunda-feira, dia 6. A Polícia Militar de Minas Gerais apurou que os suspeitos encapuzados invadiram a Agência da Caixa Econômica Federal e explodiram os caixas. Já a Agência do Santander foi alvejada por eles na Praça Senador Francisco Escobar. De acordo com a Polícia Civil, a ação dos criminosos começou no Banco Santander. Após romperem a porta com tiros e o alarme disparar, os suspeitos seguiram para a Agência da Caixa Econômica Federal, que fica a 700 metros. Já na Agência da Caixa, os criminosos realizaram explosões. Ainda de acordo com a Polícia Civil, não há informações se os suspeitos conseguiram levar algum valor em dinheiro. A PM negou relatos da existência de reféns e troca de tiros com os militares. Os suspeitos fugiram em três veículos e não foram mais vistos. Em nota enviada ao G1, o Santander confirmou a tentativa de furto. A Caixa não se pronunciou.